Olá, boa tarde, meus amores e minhas amoras. Cheguei toda linda e cheirosa. Cheirosa mesmo. Acabei de tomar um banho. Só escutem. Tava tomando aquele banho bem quentinho. Não é que a chave me cai? Tomei assim, olha, aquele vácuo de água gelada. Aí despertou a véia. Aí despertou a véia que foi assim. Deixa eu mostrar o que eu ganhei pra ontem. Mais um cheirinho. Isso aqui é lavanda. Vê se dá pra ver aí. Lavanda. Gente do céu. Vocês não têm noção. Que delícia. Uma verdadeira delícia. Gente, eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Vocês viram, né? Eu tenho aquele litro. Um litro. Depois alfazema. Agora lavanda. Gente do céu. Que delícia. Verdadeira delícia. Ontem, né? Naquele meu vídeo, eu disse que as pessoas aproveitam tudo, né? Mas tá certo, é sinal que estão me vendo, estão prestando atenção no que eu tô falando. Daí eu comentei no vídeo o seguinte. Que andava com muita fome, né? Ai, porque... Ai, é fome. Gente, é porque no inverno, realmente, a gente sente muita fome. Ai, teve uns que disseram que eu tava com briga. Outros disseram que eu tava com diabetes. Gente, eu não tenho nada, graças a Deus. Esses dias mesmo que eu, uns dois meses atrás, eu fiz um check-up. É, que palavra chique, né? Check-up. Eu fiz, não tem nada, graças a Deus. A única coisa que eu tenho é a minha pressãozinha, que também não é descontrolada. É uma coisa assim que... É... Se por acaso eu deixar de tomar remédio um dia, ela também não me incomoda. Dependendo do estresse. É, dependendo do estresse. É. Aí... E é isso aí. Mas a Rafa... Tá aqui, ó, gente, ó. Isso aqui eu comprei ontem de tarde. Já comi quase toda. Isso aqui eu comi de noite. Ainda tem um pouquinho pra me comer. Pra mim e minhas filhas. Adoro esse aqui. Adoro esse. Adoro esse aqui. Esse aqui também eu adoro. Diamante negro. Adoro. Mas deixa eu falar lá de Raim Isabel. Não é de mim, não. De mim você já tá de saco cheio. Mas eu vou falar de Raim Isabel. Vou fazer um histórico aqui de Raim Isabel. Essa semana, né? Vocês todos aí sabem do que aconteceu. O vídeo que eu fiz lá pra aquele rapaz. Lá de... Não sei se é Alagoas. Sei lá. É... Daí ele foi lá no grupo, né? Falou daquela mulher. Blá, blá, blá. E todo mundo penalizado. Todo mundo se penalizou. E aí eu quero falar aqui com o seu... Não, primeiro eu quero dizer o seguinte. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Quero falar dos canais, né? Tem muita gente, mas muita gente, que abre... Deixa só um minutinho. Continuando. Muita gente lá em Raim Isabel, abre o canal, não é com a intenção de trabalhar, de fazer vídeos bons. Não digo todos, mas 90% sim. Quando a pessoa vai abrir um canal, a pessoa já pensa em explorar os inscritos, né? Porque viu a família Colatino se dando bem, aí por intermédio da família Colatino veio a Van Van e o Playboy, que se deram bem, por empurrão dos Colatinos. Aí todo mundo acha, todo mundo acha, que abrindo canal, também vão ter a mesma sorte, né? Não pensa assim, eu vou abrir um canal, mas eu vou batalhar por ele, eu vou fazer vídeos bons, eu vou mostrar a realidade. Não chora me engano. Porque aqui, além de pedirem, é pra fazer banheira, é pra fazer calçada, é pra fazer radiografia, xerox do pulmão. Gente, olha, Raim Isabel, tem muita gente que botou canal pra fazer uma fábrica de construção ou um hospital. Porque quando não estão pedindo pra construir alguma coisa, estão pedindo pra remédio, pra fazer xerox do coração, é xerox mesmo. Pra fazer isso, pra fazer aquilo, qualquer gripezinha, vem aqui e diz que tá pra morrer, e que não tem dinheiro, e que não quer ir de ambulância. Gente, é exploração. Como eu havia dito no começo, eu falei do, do, daquele rapaz lá, o cadeirante lá, que eu também vou encerrar o assunto, não quero mais saber. Porque quando a pessoa me trata como um ser ninguém, eu também faço de conta que a pessoa não existe. Então, o que 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 se passa, né? Lá vai eu falar do seu Arnaldo Pintado. Arnaldo, Arnaldinho. Arnaldo, Arnaldinho. Pois, muito bem. Você sabe que eu lhe adoro. Você mora aqui no meu coraçãozinho. Dona Ambrósia. Respeito. Tem um assim, respeito enorme. Eu vi que o senhor fez um apelo, lá no grupo de WhatsApp, pra ajudar o Gustavo. Né? Eu vi aquele apelo. A pessoa me mostrou. Eu digo, não, tá certo, que o Gustavo realmente é um menino que tá começando a vida. É uma pessoa que realmente precisa. Agora, o que eu não entendi, seu Arnaldo, e Del Vieira. Porque o Del é uma pessoa que tá construindo também. Mas eu, 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 eu nunca vi Del Vieira pedindo nada. Nunca vi. Só se foi em algum lugar que ele escondia de mim, porque eu não vi. Né? Del Vieira fazendo a casinha dele, Del Vieira furando o buraco lá da fossa, Del Vieira trabalhando. Nunca vi, Del Vieira, chorando. Né? Mas seu Arnaldo, pintado, foi lá no grupo de WhatsApp e pediu uma ajuda pro Gustavo. Concordo. Joia. O que eu não entendi foi o senhor e Del Vieira arrecadando dinheiro pra mandar pro Vânio. Eu não entendi. O tanto de dinheiro que vocês arrecadaram pra mandar pra uma pessoa que não é daí, daria muito bem pra comprar umas três ou quatro sacas de cimento, areia, ferro, qualquer coisa pra casa do Gustavo. Porque ontem, seu Arnaldo, enquanto o senhor e o Del, eu sei que foi de coração, eu sei que o senhor é uma pessoa boa, eu sei que o senhor quer o bem de todo mundo, mas preste atenção, preste atenção na pregação. Se o senhor quer ajudar o Gustavo, por que o senhor foi arrecadar dinheiro pra ajudar uma pessoa que o senhor nem conhece direito? A pessoa tem onde morar, pelo que eu sei, não é tão ralada assim, não. De noite, na sua live, eu só entrei duas vezes, porque eu tava assistindo na moita. Mas eu vi um rapaz esse escrevendo que quando passasse a pandemia, iria passear aí. Inclusive ia levar uns produtos aí pra dona Ambrósia fazer umas comidas baianas. Muito bem, quer dizer, tu tá pedindo ajuda pra comprar um negócio, outra coisa, ele não quer uma cadeira de rodas não, ele quer um carro. É um carro, tá? Então assim, a pessoa tá querendo ajuda pra comprar um objeto, mas na live diz que quer, quando a pandemia passar, quer ir fazer turismo aí. E não entendi, ou eu sou burra ou eu tô vendo as coisas erradas, não sei, seu Arnaldo. Porque se o senhor fez, o senhor tem que ajudar o Gustavo, que o Gustavo tá aí com o senhor, o Gustavo trabalha todo dia, o Gustavo é funcionário da Yolanda, O Gustavo tá sempre aí com o senhor e Del Vieira pra cima e pra baixo, na luta. Ele, se o senhor tivesse feito essa arrecadação pro Gustavo, eu bateria todas as palmas pro senhor. Todas as palmas pro senhor. O senhor não acredite muito em choradeira, homem. Vai por mim, não acredita muito em choradeira. Porque esse negócio de chorar, tem gente que abre canal pra explorar mesmo. É pra pedir. Eu tô sabendo de umas doações aí, ó, que vão ser até cortadas porque as pessoas estão enxergando o que eu enxergo. O que eu enxergo. Tá? Mas desce pra lá. Mas tá dando recado, seu Arnaldo. Eu não entendi. Não sou contra o que o senhor fez. Mas eu não entendi. Porque se o senhor foi lá no grupo de WhatsApp e pediu ajuda pro Gustavo, no outro dia o senhor tá fazendo arrecadação de dinheiro pra uma pessoa que o senhor nem conhece direito, só de bate-papo. Só de, né? Eu não entendi. Porque o dinheiro que vocês arrecadaram, que eu sei que não foi tão pouquinho, dava assim uma mão de ó... Assim, ó, uma mão na roda pro Gustavo. Né? Então, tá. Mas, cada um com seus pensamentos, né? Tudo que o senhor fizer, eu sei que o senhor faz de coração. Assim como eu também. Mas a gente tem que saber quem é que quer ajudar. Ou um ou outro, né? Tá. Agora eu quero saber... Quero dar aqui os parabéns, viu? A dona Lúcia Ferreira. Né, dona Lúcia? A filha da dona Lúcia tá grávida de três meses. Né? Parabéns. Espero que no dia que ela for casar a senhora me convide. Tomara que seja um dia que eu esteja aí em Rainha Isabel pra me participar desse casamento, viu? Dona Lúcia Ferreira vai ser vovó, gente. Gente, a princesinha dela tá... Tá gravidinha de três meses. Parabéns, dona Lúcia. Ah, ô Ninho. Como é que tá tua plantação, Ninho, irmão da Silene? Como é que tá tua plantação aí? Eu sei que tu tá doido pra fazer tua plantação, né? Pois é, cara. Ah, gente. Um amigo nosso, uma amiga nossa. Viu? Lá na casa hoje de manhã. Chegando um caminhão. Mais um caminhão. De material de construção. Lá pra pousada do Playboy. Ó. Playboy tá com a grana, gente. Playboy vai terminar a... A pousada dele, né? Agora, eu quero saber o seguinte. Coitado do Ninho, né, o Playboy? Ninho tá precisando. Eu soube até que tu te intrigou com o cara, rapaz. Amigo da... Irmão da Silene? Amigo de Rosinha? Rapaz, tu recebeu... Anteontem, ontem tu recebeu, rapaz. Por que que tu não foi lá dar o dinheirinho do Ninho? O Ninho tá precisando, cara. Qual é o pobre que não precisa de um dinheiro? Se alguém tá me devendo, rapaz... Eu, assim, ó... Eu fico contando uns dias. Uns dias pra pessoa me pagar. Agora já pensou um mil, dois mil. Ah, cara. E aí, eu tô te devendo. E aí, me para um caminhão de material de construção. Né? Vindo lá das Alagoas. Oxe, a gente foi comprar longe. E aí, quando a Madu fala, é processo. Ah, porque eu vou te processar. Rapaz, ó, eu vou te dizer aqui uma coisa. A gente, pra processar outro, a gente tem que ter, olha, assim, o nome mais limpo. O nome mais limpo do que uma nuvem. A gente não pode cagar fora do penílio. A gente não pode dizer que desta água não beberei. É mais uma pra ti. O Ninho tá precisando do dinheirinho dele, sim. Ah, é porque ela tá expondo as minhas dívidas. Não, coitado, tá lá. Ele quer fazer uma plantação. Ele tá precisando de dinheiro. Enquanto tu vai lá no Maceió comprar um caminhão de material de construção, porque não tira o dinheiro do cara pra pagar, rapaz. Bota lá na tua advogada. Mostra lá pra tua advogada. Tá bom? Coitado do Ninho. Ô, Ninho. Ô, meu filho, não conte, não. Desista. Ô, Silêncio, dá uma mãozinha aí pro Ninho. Diga pra ele desistir, minha filha. Aí não tem mais jeito, não. Porque quando o caboclo se intriga com o outro pra não pagar, é sinal que não vai mais pagar de jeito nenhum. E ainda tem gente que diz que é minha mentira. A Amadu é mentirosa. Como a Amadu é mentirosa. Então tá, deixa eu ver aqui, meu, outra coisa. O material de construção, né? Que, gente, olha aqui um caminhão cheio. Cheio. E o coitado do Ninho lá esperando dormir o que o caboclo deve faz tempo. Faz tempo. E aí vem dizer que vai me processar, porque eu botei o... Expus. Eu expus, né? Todo mundo sabe. Qualquer botequinha aí de rua, todo mundo sabe. O cara chegou a se intrigar com o Ninho lá por causa do tal do dinheiro que não quer pagar. Ave Maria. Pois é, daí eu falei o negócio do seu Arnaldo, né? Falei da Mariana. A Mariana que ganhou mil reais lá pra comprar bicicleta, no mesmo dia desistiu do emprego. Agora, tá doente é do coração, é da rinite no coração, é arritmia. Rinite no coração, porque tem que fazer exames, mas tem que ser pago. Minha filha, entra na fila do SUS. Entra na fila do SUS, porque aqui, minha filha, tudo quanto é exame que eu faço, eu fiz um check-up, assim, ó, dos pés à cabeça, tudo pelo SUS. Não paguei nada, só disse muito obrigado. Isso é preguiça. Se levantar de madrugada e faz fila. Agora quer que o pessoal dê um banheiro. Ai, pode ir lá botar na conta do seu Arnaldo, né? Na conta do seu Arnaldo. Na conta do seu Arnaldo, ele tá assim, ó, bombando. Quer banheira, outra quer cozinha, né? É uma pia de chama, é uma choradeira. Eu acho que essas lagoas de peixe aí é tudo lágrima. Tudo é água pra tudo que eu tô lágrima. Eita droga! Né? Ah, outra coisa. Ô, seu Edson, pelo amor de Deus. Edson Colatino. Rapaz, como é que você quer arrumar a mulher pro pai de santo lá, pro pai herói? Rapaz, não bote ninguém na sinuca de bico, não, rapaz. Como é que tu vai? Tu não quer arrumar uma mulher, não. Tu quer arrumar uma empregada pra ele. Porque o cara não tem onde cair e vive. Porque outra gente cai em qualquer lugar. Só porque operou lá as pirunguetas lá e o bicho já tá no ponto de bala, aí tem que arrumar uma mulher. Rapaz, faça isso com a mulher, não. Deixa ele solteiro, deixa a mulher lá, coitada. Arrumar uma empregada. Por favor, né, seu Edson? E ainda faz piada com isso, criatura. Deixa a mulher em paz. Pra que arrumar a mulher pro pai de santo? Não, é pai herói. Pai herói. Ainda é pai herói. Herói do quê? Da cirurgia, que agora o bicho tá, né? A joia tá tudo zerada. Agora tá zero bala. Agora o homem tá afim de uma esposa, de uma mulher. Mas pra cuidar dele. Coitada. Então tá, gente, é isso. Boa tarde, bom fim de semana. Vou curtir aqui o calorzinho agora. Hoje tá calor, disse que amanhã vai fazer 30 graus. Quarta-feira cai neve. E aí, o que é que eu vou fazer? Esperar pra ver. Fui, gente. Ô, lei boy. Por que é que tu não comprou menos material de construção, rapaz? E foi lá dar um... Bateu um papinho com o ninho. Hã? Papinho com o ninho, rapaz. Coitado do homem precisando. Dormiu. Dormiu. Tu ainda te intrigou. Manda lá pra tua advogada. Mais uma pro teu processo. Tá bom? Fui. Beijos. Ai, a língua, como é que tá? Ai, fui.